Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o pessoal aí, dá um oi aí, pessoal. Fala. Pessoal, hoje a gente tá com 800 dólares aqui. Hoje a gente vai ver fazer uma loucura aqui. Vamos abrir aqui algumas all-in, algumas caixas aqui diferenciadas. Cara, hoje eu quero só caixa diferenciada. E eu vou começar com a caixa. Vamos ver. Eu vou começar abrindo canais, cara. Essa caixa pode vir uma alva de 3 mil dólares e custa 5 dólares, cara. Olha as skins. Não, deve ter saído muito. Deve ter saído muito alto ali. Já vi uma vez essa aqui. Olha essa 12 aqui. Ah, e é? Ganhei M9. Esse é o seu número. M9 não gosta de magsag. Ele só joga de 3 mil dólares. Não, essa daí não. Essa nova é feia, tá? Ô, bicha feia. Aqui tem de cara de ver. Olha a up passando, filho. Eu vi o M9 jogando com a cara de canais ser rápido, cara. Hum, prejuizaço. Vai, Charafim. Sua caixa é diferente. O que você tem? Abre 3 aquário. Lá em cima. Hacaio. Hacaio. Que que é um Hacaio? Vai pra cima ainda. Ali, ó. Tá brilhando ainda. Abre o 3 dela. 10 dela? Bora. Não, não. Tá, é 10. Essa caixa é nova. Não precisa ser essa caixa não, tá? Olha a medusa. Aqui é uma medusinha. Cara, olha as skins que tem nessa caixa, irmão. Vou botar todas as skins boas numa caixa só. É isso? Opa, Lula. É, prejuízo, mas... É, prejuízo, mas... Cara, caixa é boa, tá? Caixa é boa, tá? Eu gostei. Vai, eu quero dar uma calma, M9. Qual? Bravo, sim. Bravo. Boa, brava é boa. É a calma, M9. Eita, 17 dólares, bravo. Que isso? Só a pacquinha que nós querendo. O Ocean Farm tá ótima. É... Tempeste. Caramba, passou duas partes, né? Vai, Mike. Ah, desce um pouquinho, desce um pouquinho. O que é essas caixas verdes? Aquela caixa azul aí, essa daí. São as caixas do CS. Tá, abre o especial aí. 10 dela. Abriu o Chorapim, pronto. É, a X-Rest M4 já foi cara pra caramba. Hoje em dia é... É, tudo feita. Parece a base. É as primeiras skins do CS lá. Da época lá, skin bem simplesona. Valeu, essa cara. Chorapim? Não, minha vez agora, né? É. A já que você abriu a Bravo, eu vou na época com o Case 2. Tinha que ter a calma. Olha só a skin vermelha. É, é... Re-Blooded, Blood in the Water, Blood Tiger. Olha, gente, a gente tá bonita. Vai passar pra... Em penalti que é cara, eu acho. É, nossa. Cara, a gente tá tomando pra juizar isso aqui, tá? Vai, ô... X-Rest M4. Sobe, sobe. Ali, ali. Aquelas caixas... A win, a caixa win. Qual? Abre... 5 opos, 5 opos pra recuperar. Unmute. Vai ser diferente, hein? Que ela tem essa caixa. É, tem explicação. Entendeu? Achei que fosse uma caixa nova. Você entendeu a lógica do vídeo. Sua caixa... Ah, eu achei que fosse ser uma caixa nova. Hum, uma caixa nova, uma caixa nova. Por que ela tem um 10 ali? Por que tem um 10 ali? Qual que é o meu 10? Não, muito barato. Não, M4 a 4. A gente não abriu essa daqui, eu acho, cara. Não, tipo... Vamos pegar o M4, vai. Bora. Cara... Pô, meu 10. Marral, humilde, pô. É, humilde, humilde. É, bem humilde, não sei. Ela ficou embaixo, ela freou, tá, cara? Ela freou, tá? 69, cara. Vai, X-Rest M4. Vai, X-Rest M4. Olha, X-Rest M4. Sobe, sobe. Abre 10 Predator. 10 o quê? Predator. A do lado do Phelps. A do 10 Pegador. Essa caixa que é meio nova também. Achei um YouTuber. Ó, tem a Fade, tem a Robaco. Robaco, caraca. Robaco, não é barroco, não. É Goldyarado. Sei lá onde escrevi barroco na cabeça. Não sei o que é barroco. 27, cara. Só pra ligar. Vai, Mike. Abre 3 caixinhas da sua. Nós nunca abrimos. Abre tudo então. 10. Ok. Se eu pedisse ajudar, né? Vamos ver. Passou um monte de faca ali, meu amigo. Ah, 1541. Pagou. Um bônus aí, pagou. Fiz 5 pra finalizar. Opa. 44, profite, beleza. E uma rápida. Profite. É. Mano, começamos com 800, estamos com... Nossa, perdi a metade. Não, calma aí. Vamos recuperar, vai. Mike, escolhe aqui qual win você quer. Gastar 100 dólar. 100 dólar. Não. 100 dólar? Vamos na caixa. 3 abertura aqui de 10. Aí, peguei um monte de caixa. Só deu a esperança, foi bem devagarinho. A última é de 10. Vai dar uma caga garantida agora. É. Vai dar uma caga garantida. É, pera, pera. É, Mike. É, Mike. Você já pode abrir um safari, gente. Tanto safari mestre ganhou. Ah, é pra ver montar um exército de AK-43. Ah, daí eu quero a Glock. Nunca abri uma Glock, né? Eu também nunca tive uma Glock pra abrir. Vamos ver. Vai ter um ponto. Vamos ver, né? Eita, Jotinho. Peguei um monte de Glock. Eita, cara. Deixa ele não estar impondo, hein? Eita. Tem que sair apagar a luz. Ó, viu? Uma, beleza. 70. Aí, Xarapim. Boa, Xarapim. Viu? Pera aí. Aí, tipo, 40, 60 agora, certo? Não. Aí, 60. 30, 40, isso mesmo. 60. Eita, outra Glock. Não tem nada. 80. Aquela Glock que ele pegou, quase pagou os pios. Opa! Quase. 100. Rápido, Jotinho? Rápido, rápido. A última é rápido, então. Não sei se ela tem ação. Você vai falir, hein? 70. É. Minha calma agora. Vamos ver. É, você pagou, se for analisar. É, com bônus sim, mas sem o bônus... Eu vou sem dólar na Desert. É quase impossível. Vim, mas... É a esperança última que morre, né? Desert nunca vem pra mim, velho. Já foi a época. Já tem uma época que eu queria voltar a Desert era como se fosse isso, velho. Eu não tenho sorte de pegar esse Desert, não. Sorte de Desert? Quer mais isso, cara? Eu ia na Alk, né? Eu ia na Alk. Pessoal, se a gente não... Não vai ficar por aqui, velho. Vai, bora. Tem que vir seu Desert hoje. Não aceito, cara. A gente vai sair sem nada aqui. Bora, toma atrás da unha. Nossa. Nossa, cara. Você vai vir, Desert de Demonia, cara? Só tem IP3 só, né? É IP3. É quanto é um Desert dessa? 500 dólares. Seropim, se vir agora, você é corno. Nossa senhora, raspou o cara. Mano, tá querendo vir. Vai vir 3 de uma vez, tá? Vai. Vai 10. Faltam umas mil de saldo aí. Quem sabe venha 3. 2 chances. É tudo ou nada. 2 chances. Um humilde, um humilde, um humilde. É agora, Sheldon. 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Vai vir agora, 5 mil. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai vir agora, vai vir agora. Vai vir agora. Falou, valeu. É nóis. Vai vir agora, vai vir agora, vai vir agora. Cara, não é possível. É agora, é agora, é agora. Agora vem. É humilde, é humilde. Eu não. Nossa. Pode ir com o Pomb, hein, galera. Não esquece. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não aceito. Calma aí. 13 bônus points, velho. Calma aí. Não. Não é possível que essa desert não vai vir pra gente, cara. Não, mano. Nossa senhora, que lixo. Ah, eu vi outra gosta. Que lixo. Que glock lixo. Maionese, velho. Ah, uma banana. Caramba, tem glock. Vamos ver, 1.1. O que é nessa? Outra glock. E pessoal, temos mais uma chance. É agora, mano. É agora ou nunca. É agora que vem. É uma. É uma caixa e um sonho. É uma caixa e um sonho. Mano, não tá... Ah, velho. Pare. Essa desert não quer vir. Eu vou gravar até vir essa desert, pessoal. É isso. Pode ir com o pombo. O próximo vídeo que ele coloca no canal vai ser só ganha essa desert. Não, agora o vídeo até ganha essa desert, pessoal. Valeu. Falou. Uma. Ou. Obrigado.